Música Música Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha, é leite alta, é roupa bandeira, tudo que é boa é brincadeira. É leite alta, é roupa bandeira, tudo que é boa é brincadeira. Música 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 Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha, é leite alta, é roupa bandeira, tudo que é boa é brincadeira. É leite alta, é roupa bandeira, tudo que é boa é brincadeira. Música Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha, é leite alta, é leite alta, é roupa bandeira, tudo que é boa é brincadeira. É leite alta, é roupa bandeira, tudo que é boa é brincadeira. Música 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 Música